A Força do Som E.E. Produções Apresenta Um Canto Em Cada Canto Com Edone e Natan Olá amigos webs e espectadores Aqui é a TV Itajubá e a CN Produções Produzindo pra você mais um programa Um Canto Em Cada Canto Esse programa que já virou hábito agora Você assistir com a gente Toda quarta-feira tem um programa novo Uma novidade que a gente traz aqui E eu já quero começar agradecendo você Pela audiência E você que tá mandando O seu recadinho pra gente Tá mandando o seu recado aí Tá deixando a sua mensagem Pessoal da redação que tá passando pra gente Essa mensagem Eu quero agradecer de coração você aí Que tem acessado o programa Tem assistido o programa Um Canto Em Cada Canto Tem falado pros seus amigos Tem curtido e compartilhado Como eu peço pra você fazer aqui Nossos amigos internautas Hoje vão conhecer mais um artista Daqui da nossa região Um artista da Itajubá E você que é artista de qualquer parte do Brasil Tá Quer vir fazer o programa Um Canto Em Cada Canto com a gente Quer vir gravar Entra em contato com a nossa produção Entra em contato também com a N Produções Nós produzimos esse programa E vamos trazer você aqui Pra gravar com a gente Tá bom Entra em contato lá no 9911 9854 O DDD daqui da região é o 35 E você também pode entrar em contato com o diretor desse programa Que é o 98684579 Coloca o 9 na frente pra acrescentar Tá bom Vai tá aparecendo aí também na sua telinha O contato a da N Produções E você pode vir aqui gravar com a gente esse programa Faça como esse artista daqui da nossa região Que eu vou entrevistar daqui a pouco Ele vai contar um pouquinho da história dele pra nós Ele vai contar um pouco do envolvimento com música Eu vou explorar um pouco do talento dele aqui E ele vai mostrar pra você Por que é apaixonado por essa arte chamada música Esse envolvimento com a música E de onde que vem Por que que ele decidiu trilhar esse caminho aí Então pra você N Produções Produzindo o programa Um Canto Em Cada Canto Hoje com Matheus Augusto Tudo bom Matheus? Tudo bem Matheus, é itajubense? Itajubense Nascido e criado Nascido e criado Tá E por que música Matheus? A música pra mim é vida Não tem como explicar A música entrou na minha vida De um jeito assim Extraordinado Tipo Comecei na igreja Colega tocando e tal Eu falei Eu quero aprender também Comecei a aprender e tal Aí a partir disso Não parei mais E estou até hoje Formação de música sua Veio de igreja então Você já Você teve contato com a música Como é que foi isso? Eu passei na igreja com um amigo Daí não parei mais Fiz aula de canto Fiz aula de violão Então eu estou aí Você continua fazendo aula de canto? Sim Violão também? Violão não Somente canto por enquanto Violão você já chegou naquela parte Que você já pega e já desenvolve Você mesmo cria Você é um arranjador também já? Na verdade a gente nunca deve parar Música Sempre a gente tem que aprender Então acho que no momento eu estou parado Mas quero voltar a fazer de novo Nossa dupla sertaneja Edone e Natan Que produzimos esse programa aqui Pela EN Produções A gente faz composições A gente faz música também A gente grava E toda vez que a gente pega no violão Para fazer uma música nova Claro É uma novidade Mas a gente fica naquele entusiasmo De fazer uma música Para o público entender A nossa mensagem Com você está bem assim? Sim A gente procura fazer música Para inspirar a vida das pessoas Ah aquela música Parece que foi minha vida Parece que eu vi aquela letra Parece que sou eu Ler A gente Acho que é dom de Deus Acho não Tenho certeza Dom de Deus Então vem E é isso Ô Matheus O público web Espectador Que está em casa Ele tem o interesse De saber um pouco Da sua musicalidade Isso aí que você está falando Você está falando Que já veio Começou lá na igreja Aprendeu um pouco de cada coisa Fez o canto O violão A inspiração Geralmente a gente busca Em outro artista E nos bastidores Agora há pouco Você comentava comigo Que você já canta Algumas músicas De artista conhecido Sim Artista famoso O que representa isso para você E qual artista famoso Que você tem um foco nele O que eu tenho É uma inspiração também Que me trouxe muita inspiração Começou com o meu pai Que me mostrou O Tião Carreiro Muito bom Depois do Tião Carreiro O Zé Rico com certeza É um grande nome Infelizmente não está mais aqui Mas ele deixou Uma grande bagagem Mostra um pedacinho De uma música Do Zé Rico para nós Sim, claro Ele não chegou nem a gravar Infelizmente Faleceu onde gravar ela É assim Chama Fim da Estrada Estou parando com esta minha correria Se vale a pena Eu confesso que nem sei Pois o cansaço me abordou No meio da estrada E muito triste Aboecido eu chorei De uma coisa Todos podem ter certeza Tudo que faço Como eu canto É por amor E a mensagem Que transmite Minha voz Foi o presente Que eu ganhei Do meu Senhor Durante anos Eu corri por essa estrada E extra livre Para quem Quiser Seguir E tem amor Eu recomendo Siga em frente Quem recompensa Você pode conseguir Muito linda a canção Por sinal O Zé Rico deixou pra nós Essa herança Essa herança musical Foi um grande ídolo A música sertaneja Jamais será a mesma Depois da passagem do Zé Rico Infelizmente Acho que o Zé Rico Tá pra nascer Eu acho que os grandes nomes Não só o Zé Rico Mas os grandes nomes A gente tá engrandecendo Aqui bastante o Zé Rico Pela pessoa que ele representou Na música sertaneja Mas tem outros nomes Que a gente também Podia citar aqui Só que a gente Ia se perder Porque os nomes São demais Começou lá atrás Com Belmonte Depois veio descendo A gente foi perdendo Essa riqueza histórica Da nossa música sertaneja Matheus O segmento é sertanejo? Você toca só música sertaneja? Minha área É 100% sertaneja Eu toco algumas músicas Diferentes Mas meu perfil É sertanejo Entendi Dos diferentes Que você toca Que você fala É o que? Você puxa outro estilo De música? Tem alguns pops também Tipo assim Algumas músicas Eu toco Mas não fica no meu repertório Então é mais pra mim Então mais o meu lado Tipo assim Barzinho Dia a dia É sertanejo Mas aí o público O ego espectador Vai chegar lá Vai escolher a mesa Na melhor posição Pra ver o seu show E depois vai chegar Geralmente chega aquele bilhetinho Assim Aí você lê lá O cara pediu uma música E é uma música Que tem no seu repertório Mas você não estava preparado Pra aquela hora Dá aquele gelo? Ah com certeza Sempre Acho que Não existe um dia Que você não está assim Porque acho que é uma coisa Mas é normal Que tem gente que fica nervoso É não Isso faz parte Diariamente Hoje em dia Correria proporciona É Normal Bom Ateu Você é uma figura Estou gostando muito Desse bate papo nosso aqui Obrigado Mas no seu repertório O valor do seu repertório Hoje você trouxe pra nós Algumas músicas escolhidas aqui Você quer falar um pouco Sobre cada uma delas Você quer expressar ela cantando E depois a gente entrar nisso Como é que você vai trazer Pro pessoal de casa Que depois vai curtir E compartilhar o seu vídeo Então é A letra dela Tipo assim O arranjo Acho que mexe muito Com as pessoas Então acho que Separei algumas músicas Que também se encaixam Na minha voz E tem uma música também Do Edson Hughes Acho que Pra mim É uma dupla também Que eu tenho mais referência Vocal Vamos ouvir um pouco Vamos começar Pode trocar pra nós Grito de amor Do Leonardo Sim Me dei demais Não fui capaz De tomar conta de mim E amei Nas incertezas de um amor Invade o nosso quarto E traz no vento O meu grito de amor O meu grito de amor O meu grito de amor De adaptação é interessante O importante da vida da gente É essa fase de adaptação Com certeza Tem que aprender E o inglês É uma dificuldade Que a gente tem Com certeza Estou arranhando bastante Eu sempre falo Aqui no programa Uma da dificuldade Que eu tenho É inglês Entendeu? Eu gosto de priorizar Bastante a língua portuguesa Pretendo falar Cada vez melhor A língua portuguesa Mas A gente às vezes Ainda tropeça Até português A gente fala Bem errado ainda É verdade Tem a ver com a cultura? Tem a ver com Minas? Tem a ver com Atropelar essa palavra? Mineiro Mineiro Erra bastante Mas esse sotaque nosso Acho que é o melhor Que tem A gente viaja pelo Brasil inteiro A gente escuta sotaque De todo tipo Você acha que o mineiro Tem uma identidade forte? Eu acho que pra mim Assim Quer dizer Não quero desfazer De outras culturas De outras Mas Pra mim Os mineiros Tem um lado Assim Nossa Faz tudo de bom O café é bom Tudo é bom De queijo A gente tem Tá Vem pra Minas Vem que vai Vem aqui conhecer O estado de Minas Gerais Vem conhecer um pouco Da musicalidade nossa E outras culturas também A gente tem várias Culturas aí Pra mostrar pra você E a gente vai mostrar Aqui no programa Um canto em cada canto Eu continuo chamando A atenção de você Artista Que ainda não fez O contato com a nossa Equipe de produção Tá Liga pra gente Marca um contato aqui Entra lá no Facebook Na página da RM Produções Deixa lá o seu recado Entra no Facebook Da dupla Edone Natan É Edone Natan Souza Tá Você também pode deixar O seu recado pra gente Nós vamos entrar em contato Com você E vamos trazer você aqui Pra fazer o que o Matheus Tá fazendo de melhor aqui O Matheus É só você Cantor hoje na família É só você? Sim Você não tem mais Nem o irmão Que se aventurou aí Pela Meu irmão tentou tocar Uma época Quando eu era mais moleque Então Tentou Não saiu nada Arranhou 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 Não saiu Depois de alguns anos Mas eu Acho que Deus Não Agora é o seu Seus irmãos Agora é o seu Deixa eu ser Fábio Mendes Esteve aqui Deu um show de entrevista O pessoal já assistiu Inclusive Curtiram e compartilhar Lá a entrevista Do Fábio Mendes Com a gente E ele diz que O Fábio Mendes Tem uma Uma vez dele falar Que ele tem uma forma De falar Que o tempo consome a gente Né? Na música Você está consumindo O seu tempo Só com música Ou você está Já trilhando aí O caminho diferente Também Fora da música Você tem essa dificuldade De trabalhar com música E trabalhar em outros setores? Tipo assim Eu trabalhei Tipo assim A música Ainda não Infelizmente Ainda não estou sobrevivendo dela Então eu tenho meu serviço Fora e tal Mas um dia Se for vontade de Deus Eu quero seguir esse caminho Por enquanto Eu tenho essa divisão ainda Por amor É a música? Por amor O que eu quero pra mim Por necessidade material É igual o Edone Que tem também Outro ramo de atividade Tem que buscar em outro lugar Porque a música A gente pode contar 100% com ela ainda Porque não tem nada garantido Então por enquanto A gente tem que correr Atrás de outras coisas Tá bom Nesse correr atrás De outras coisas Aí você tropeça Em algumas notas musicais E aí acaba saindo coisa nova Você compõe também? Compõe Tá É, recentemente Eu fiz alguns trabalhos Só que eu tinha que vender Porque a letra Vendi Só que eu estou Voltando a fazer de novo Sentando lá No meu script Voltar a fazer de novo A gente conversando De composição aqui Eu vou chamar a atenção De você que é Web espectador E é compositor Não tem como divulgar O seu trabalho Você tem a dificuldade De sair daí Do seu quarto Onde você compõe E mostrar o seu trabalho Entre em contato Com a EN Produções Tá Se você não é cantor É só compositor Não tem problema Você contrata Uma pessoa Que toca música Você contrata Uma pessoa Que toca o piano Que toca teclado Que toca violão Viola Traz pra cá Pro estúdio ensaiado Você vem junto E ajuda a fazer A venda do seu produto Tá Se você é um compositor Que só escreve E não canta Porque existe vários Compositores assim E não canta também Mas escreve bastante Traz pra cá O programa Um canto em cada canto É pra isso É pra divulgar O seu trabalho É essa necessidade De levar o trabalho Pra fora De mostrar pro pessoal Hoje com a rede de internet Que a gente trabalha Você tem essa possibilidade De mostrar o seu trabalho Tá Contrata a pessoa Traz pra cá Um amigo Um parente próximo Traz aqui A pessoa vai expressar A sua música aqui Vai expressar a sua letra Eu tenho certeza Que os web espectador Vão estar curtindo E compartilhando O seu vídeo E mandando pro mundo inteiro Tá Ô Matheus Manda mais uma moda Pra nós Daquela boa mesmo Chonada É aquela que trinca O coração do espectador É porque o pessoal Também vem em barzinho Essas coisas Pede moda Porque se não tocar moda Não é show de barzinho Então vamos lá É verdade No barzinho leva tudo Leva todo tipo de música É bem aceito né É Mas se faltar moda Falta o bar Ainda ontem Chorei de saudade Assim ó Aí dá pra beber Você me pede na carta Que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade Relevo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor O amor que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúmes Mudou? O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mas o meu sonho de noite De beijo, de abraços Porque os sonhos Porque os sonhos são meus Ninguém rouba e nem tira Dei a sonha Dei a sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Chorei de saudade Chorei de saudade Relendo a carta Sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor Que me invade Mata esse amor Ou me mata O ciúme Eu acho que a cabeça Do compositor que escreve Uma canção dessa É muito iluminada Porque assim Logo que você ouve Você já sente uma emoção Com certeza É uma história Que ele está expressando aí E é realmente assim Mata esse amor Ou me mata por ciúme Tem esse negócio Geralmente isso faz Essas músicas é muito de cor Mas essas músicas mexem Não, eu acho que esse título Foi dado para as músicas Para as pessoas Que não tem a palavra certa Para falar na hora Entendeu? Porque as vezes O cara está tão emocionado Que ele não tem o que falar Acaba saindo isso Acaba saindo Porque a canção Já foi gravada Quase um milhão Se não me engano Passou já De um milhão de vezes Não vou falar muita coisa aqui Porque eu vou chegar perto De quase isso Mas é a canção Que eu acho que As duplas sertanejas Brasileiras em geral Cantaram tudo Todas elas cantaram Várias regravações Várias, várias Vastas As regravações São muito Nessa canção Que você cantou Você expressou Notas diferentes No seu show Você faz isso A pessoa Eu também Faz uma música Só que eu quero Com tal artista Então pra entrar No repertório Desse artista Você tem que dar Essa Se modificar Tipo Eu falei pra você Essa versão É de Edson Yutz Então eu acho que Me identifico muito Com eles E essa música Fica bacana Na minha voz Quer dizer Eu tento Fazer Então eu faço Essa versão Da Edson Yutz O Edson Yutz Que apareceram aí Faz quantos anos Já na música Uns 10 anos Uns 15 anos 2005 2004 Acho que uns 15 anos Uns 15 anos Sempre colocando Coisa nova no mercado Deram uma freada Depois voltaram Infelizmente aconteceu Algumas coisas Com o irmão Só que E o Niro de novo Voltaram Separado Depois voltaram E o Matheus Sempre acompanhando O repertório Sempre Cada coisa que eles trazem Você se identifica Com isso Eu me identifico Muito com eles Bem legal Viu Matheus Vamos para um rápido intervalo No nosso programa Um canto em cada canto E você Não sai daí não É um minutinho E eu já volto Com você Com música boa E informação de qualidade Na parte da cultura Para você Minha brasileira Hoje cantam com amor Salve a santa aparecida Para a mãe do Redentor